Eu sou uma chanice, não que não sou nem Antes de nada ela me viu Na rua, na água, mais de mil Capa no beco, um pouco distante Me satisfaz, estou na onda do lance Tipo Hollywood Se controla a vida vem por cima Representa e toma Se controla a vida vem por cima Representa e toma Tipo Hollywood Se controla a vida vem por cima Representa e toma Se controla a vida vem por cima Representa e toma Se controla a vida vem por cima Representa e toma Ate de nave, ela me viu Na rua, na água, a paz de mil Capa do beco, um pouco de sante Me satisfaz toda onda do lance Ate de nave, ela me viu Na rua, na água, a paz de mil Capa do beco, um pouco de sante Me satisfaz toda onda do lance Tipo Hollywood Se controla, vida vem por cima, representa e toma Se controla, vida vem por cima, representa e toma Tipo Hollywood Se controla, vida vem por cima, representa e toma Se controla, vida vem por cima, representa e toma Tipo Hollywood 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 Tipo Display